Fala galera, meus amigos advogados criminalistas, estudantes de direito, estudantes para concurso público, estamos de volta para tratar do habeas corpus. Hoje para falar do inciso 3º do artigo 648 que trata daquela hipótese do cabimento do habeas corpus, da impetração dele, quando a autoridade coatora for incompetente para a prática daquele ato. Isso mesmo, caberá ao habeas corpus quando houver um erro na fixação da competência do relator daquele processo penal, do juiz que for julgar aquela ação penal. Casos que acontecem dia a dia dentro da vida do advogado criminalista. Vou dar um exemplo prático. Você, seu cliente, agride fisicamente uma pessoa na rua e essa agressão física é tratada como uma tentativa de homicídio. O caso é levado para a justiça criminal, levado para o Ministério Público, para a delegacia, para o Ministério Público. E o Ministério Público propõe um pedido de prisão preventiva ali no calor das emoções. E esse pedido vai distribuindo para o juiz do Juizado Especial Criminal. E aí o juiz do Juizado Especial Criminal senta a caneta, decreta a prisão preventiva do seu cliente. Aquele juiz tinha competência judicial para tomar aquela atitude? Óbvio que não. E todos nós sabemos que os crimes dolosos contra a vida são julgados pelo Tribunal do Júri Popular e geralmente nós temos uma vara específica, até mesmo em comarcas pequenas, que julgam os casos de crimes dolosos contra a vida. Nesse caso, cabe um habeas corpus para o Tribunal de Justiça se o juiz titular correto da vara do Tribunal do Júri não consertar o problema para que se declare a nulidade daquele ato judicial que está causando o constrangimento ilegal do seu cliente. Existem várias outras hipóteses onde as regras de fixação de competência podem ser violadas. Muitas vezes também nós vemos na vara do Tribunal do Júri um juiz e direito ser designado para a vara para atuar especificamente dentro daquele processo. Claramente existe uma violação ao princípio do juiz natural, ao princípio da não existência de um tribunal de exceção. Nesse caso, cabe um habeas corpus, a impetração de um habeas corpus contra a decisão judicial que conheceu a denúncia contra o seu cliente. Por quê? Porque a autoridade coatora, o juiz de direito que foi colocado ali, ele é manifestamente incompetente para praticar aquele ato. Vocês vão viver dezenas de hipóteses, prestem sempre atenção e se lembrem que uma das causas que fundamentam a impetração do habeas corpus é justamente quando a autoridade coatora for incompetente para praticar aquele ato. Se você gostou desse vídeo, curta ele, clica no joinha aqui embaixo. Se ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve e vem participar. Clica no sininho também para receber todas as notificações. E melhor, ajuda, nos ajude, fazendo os três. Clicando no sininho, clicando no joinha, se inscrevendo no canal e compartilhando nas suas redes sociais. Forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Legenda Adriana Zanotto